Adicionei ovos nas cebolas e o resultado foi incrível! Para a nossa receita, nós vamos precisar de uma cebola. Cortarei todas essas cebolas em tiras. Em uma frigideira em fogo médio, vou adicionar um pouco de óleo, a nossa cebola e uma colher de chá de sal. Vou refogar bem. Aproveita e me conta de onde você tá nos assistindo, pra eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Nós vamos precisar também de uma batata. Cortarei essa batata em palitos. Colocarei essas batatas junto das cebolas e vou refogar bem por 2 minutos. Não deixe de fazer essa receita aí na sua casa e depois voltar pra me dizer como ficou. Adoraríamos saber! Enquanto isso, irei recortar também duas salsichas em tiras. Passarei todas as salsichas cortadas pra dentro da frigideira. Para continuar, em uma tigela, vou adicionar 4 ovos, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta do reino, 30 gramas de queijo mussarela ralado e vou misturar bem. Gostaríamos que você avaliasse a nossa receita de 0 a 10, pra gente saber como a receita tá saindo. Adoraríamos muito saber! Passarei toda a nossa mistura de ovos para dentro da frigideira e vou espalhar bem pelas bordas. Vou salpicar um pouco de cheiro verde por cima de tudo isso, tampar a panela e deixar cozinhar por 10 minutos. Gente, essa receita é perfeita para o café da manhã. É muito fácil de fazer e fica muito deliciosa. Tenho certeza que todos vão gostar do resultado. E a nossa receita está pronta! Agora é só se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho